Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da Crayola aqui no Florida Mall. Aqui eu amo tudo que é coisas de arte, então eu sei que aqui tem de tudo. A Crayola é muito forte aqui nos Estados Unidos. Que legal, olha isso, eles têm até roupa. Gente, olha isso, que coisa mais linda, você pode escolher, olha isso, que demais, todas as cores de giz de cera. Aí aqui, olha, tem os livrinhos também, e aqui embaixo, olha, tem mais, pra criançada, né? Olha ali também. E são muito fortes em giz. Olha, as canetinhas, olha que legal essas. Vem cinquenta cores. Ah, quatro e cinquenta, você pode comprar. Ouviu? Você... Olha que legal isso! Gente, você faz a sua canetinha. Cara... Ah, que legal! Que linda! Gente, que máximo! Olha isso aqui! Metal líquido! A caneta... A caneta... A caneta... A caneta... Pena, né? É. Gente, olha que demais! Gente, olha que demais! Gente, olha que demais! Onde vocês querem ir? Onde vocês querem ir? Onde vocês querem ir? Aí eu pegaria um giz de cera pro Pietro, e ele fica lá com a minha pequinha. Então, eu pensei em algo assim mesmo. Olha! Olha! Oi! Olha! 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 Que demais isso aqui! Olha que demais isso aqui! Aqui é a parte onde as crianças brincam! Olha! 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 É essa que eu tava procurando! Que é de banheiro! Aqui é de banheiro! Aqui é de banheiro! Eu já comprei com o calor! Só que esse é diferente daquela! E aqui estão os lápis de cores normais, né? Você gosta desse? Sim! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí